Vamos começar esse vídeo! Como começar o vídeo? Sendo que você está aqui de boas, vendo que já já o seu canal chega a 300 mil inscritos. Esse vídeo vai ser especial então, porque nós vamos chegar aos 300 mil inscritos juntos! Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma cesta da beleza um pouco mais diferente. Vamos fazer um desafio, barra brincadeira aqui. Eu vou fazer toda a maquiagem ao contrário. Começando pela última coisa que eu passaria na maquiagem e terminando pela primeira coisa que eu aplicaria na maquiagem. Acho que deu para entender, a gente vai fazer tudo ao reverso. Eu até fiz uma listinha aqui dos passos que eu sigo para fazer todos ao contrário. Eu acho que vai ser divertido, vamos ver o que vai sair disso, gente. Imagina! Vai ser lindo! Chegamos! 300 mil inscritos no canal! Estou muito feliz! Já falei lá no vlog que foi presente de aniversário adiantado. Estou muito feliz! Bem-vindos vocês que estão se inscrevendo agora! Muito obrigada aos meus inscritos mais novos! Todos vocês que estão inscritos aqui no canal! Chegamos na marca de 300 mil inscritos e que venham muito mais conteúdos, muitos mais inscritos. E é isso, gente! Agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Primeiro passo, então, vai ser a gente aplicar o batom. Por quê? Porque é a última coisa que eu faço na maquiagem e é muito difícil eu fazer isso ao contrário. Porque eu nunca sei que batom que eu vou passar quando eu estou fazendo a maquiagem. Então eu vou aplicar esse batom aqui da Dylos. Ele é na cor Pitanga. Muito estranho! Eu nunca passo batom quando eu estou sem maquiagem. E aí por cima, então, eu vou passar esse gloss aqui da Kiko, que ele tem várias partículas de brilho e é bem maravilhoso. Estou me sentindo muito estranha! Jesus amado! Vamos continuar, que eu não vejo a hora de fazer a pele. É a última coisa que eu vou fazer. Que legal, né? E hoje que eu estou cheia de espinhas, eu escolhi para gravar esse vídeo. Mas enfim, fazer o quê? Não é mesmo bom! Ainda... A gente vai aplicar os cílios postiços para dar aquela volumizada nos cílios, né? Então a gente vai passar agora... Vamos aplicar esses cílios postiços aqui da Hintz. Que linda! Realmente saí assim na rua de boa. Hoje eu estou toda maravilhosa. Maravilha! Amei! Nossa! Estou me sentindo muito linda! Então, gente, repensem quando te perguntarem o que você... Se você pudesse escolher uma coisa para passar no rosto de maquiagem. Se você escolheria batom. Ou se você escolheria cílios. Não. Acabo de perceber que eu escolheria minha pele. Porque sem a pele, olha que monstro que eu estou. Meu Deus, não faz sentido nenhum. Tá, agora então vamos para a máscara de cílios. Vamos passar a máscara de cílios. Escolhi essa daqui da Maybelline. Ai, gente, eu vou deixar aqui embaixo da onde eu tirei a ideia do vídeo, tá? Esqueci de falar isso. Esse vídeo não foi inventado por mim. Eu peguei de uma gringa. O link para o vídeo dela está aqui embaixo. Que também ficou super legal. A gente vai fazer o quê? O delineado, né? Batom, cílios, máscara, delineado. Vamos fazer um delineado bem bonito nesse olho. Vai ficar muito bom. Meu Deus. Nossa, os cílios atrapalham muito. Nossa, o que eu estou fazendo? Agora que eu podia errar, porque eu podia tirar tudo, limpar, passar lencinho que não ia acontecer nada, não errei. A gente vai aplicar aquela sombra no meio do olho, né? Que é a última parte que eu faço. É a sombra no meio, antes do côncavo. Fica horrível. Eu tinha pensado em usar esse pigmento aqui da Contém 1 grama por cima, mas eu não posso passar por cima. Se eu fosse passar ele, eu tenho que passar agora. E ele vai sumir. Que pena. Mas eu vou passar ele mesmo assim, né? Eu vou usar esse pigmento, então, da Contém 1 grama. Ele é bem bonito. Ai, vai ficar lindo por cima do delineado que a gente fez. Gente, vai ficar muito top. Cagou tudo o delineado. Que maravilha. Vai ficar péssimo. Agora sim, vamos pegar uma sombra do meio do olho. Eu vou usar essa primeirinha aqui, dessa paletinha da Focalure. Por toda a pálpebra móvel. Tô triste. Tô triste. Agora a gente vai fazer o côncavo com essa sombrinha mais escura. E eu vou passar ela pelo côncavo. Nossa, tá péssimo. Ai, eu tinha que começar aqui, ó. Embaixo dos olhos, que é onde eu termino de fazer. Esse olho tinha tudo pra ficar bonito, sabe? Tinha todo um potencial. Vou iluminar abaixo das sobrancelhas com esse lapisinho. Pra dar aquela iluminada na sobrancelha que vai ficar lindo por cima dessa sombra. Cantinho dos olhos, pra dar uma iluminada. E aí a gente vai espalhar tudo isso com os dedos. Nossa! Que bosta! Olha, cortou tudo esfumado da sombra que eu tinha feito. Meu Deus do céu. Agora vamos para a pele. A gente vai começar com o quê? Com o iluminador. Não é? Pra dar aquele glow na pele. Que vai sumir depois que a gente passar a base. Gente do céu. O produto não pega sem a base. Ó. Ele até fica, mas a pele tá com tanta imperfeição. Que tanto faz. Vai fazer muita diferença. Vai fazer muita diferença. Que nem o blush que a gente vai passar agora. Eu vou escolher esse daqui da Dylos. Não dá. Não dá. Como você sai de casa sem base e corretivo? É a coisa que mais dá diferença. Posso dizer pra você? Você tá anotando? Você tá anotando nesse vídeo? O quanto? O quanto a base e o corretivo são coisas importantes. Já vai aplicar o contorno. Pra dar aquela afinada que vai sumir. Realmente vai sumir depois. Passar bastante pra ver se ele fica depois que eu passar a base. Agora a gente vai passar o pó. A gente vai passar o pó. Olha que legal, gente. Vamos passar o pó então nas olheiras. Pra realmente selar nada. E no resto do rosto pra dar uma matizada em nada. Eu vou usar esse pincel. Pra fazer o pressionamento aqui. E aí... Com o pincel maiorazão, como sempre, vou... Espalhar pelo resto do rosto. Vamos passar o corretivo por cima do pó. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, gente. Realmente é uma técnica nova. É uma técnica diferenciada. E é por isso que eu nunca passo o corretivo depois, antes da base. Porque você não sabe o que a base vai cobrir. Então você quer cobrir a cara inteira. Porque a base ainda não fez a preparação pra você usar depois do corretivo. Só do que a base não conseguiu cobrir. Então nesse caso, realmente... Que ótimo. Vocês viram que hoje nem o Bartô tá aqui, né? Nem o Bartô tá aqui. Eu não tô nem aí. Nossa, eu apliquei muito corretivo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha aqui. Foi tudo em cima da sobrancelha. Meu Deus. Meu Deus. Eu achei que ia melhorar. E só piorou. Agora... A gente vai pra base. Fiquei a base. Agora eu vou vir com o pincelzinho. Nossa Senhora. Pelo menos... Vamos pensar pelo lado positivo. Que agora não tem nenhuma imperfeição na minha pele. Gente, sério. Gente. Não. Não. É hora do primer. Pra gente não ficar com nenhum poro na pele. Fixar a maquiagem. Sabe o que que é o melhor? A gente vai aplicar com os dedos. A gente faz assim, ó. A gente faz assim. Ai, gente. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Sério. E aí... A gente espalha... Por todo o rosto. Nossa. Virou uma geleca. Dissolveu a base. Dissolveu a base. Dissolveu a base. É isso. Precisamos de uma maquiagem com todos os passos ao contrário. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu realmente aprendi o significado da ordem das coisas nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não vai embora sem deixar seu gostei. Pro YouTube te avisar quando eu postar vídeos novos. Porque só com essa interação, eles sabem que vocês querem receber os meus vídeos. Vejo vocês aqui no próximo, tá bom? A gente só se vê na quarta. Meu aniversário é na segunda. Então eu estou esperando vocês nas minhas redes sociais pra gente comemorar esse dia juntos. Um super beijo e tchau!